Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu! Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Estou trazendo um vídeo pra vocês agora lá do canal, do Voicemakers, um vídeo recente que saiu do canal deles, Respondendo inscritos Kakashi. O primeiro que a gente viu foi o Tobe respondendo os inscritos, agora é o Kakashi que vai estar respondendo os inscritos. Vamos ver se vai ficar tão legal quanto o primeiro, beleza? Eu quero que seja bem legal pra rejuntar com vocês. Então bora acompanhar comigo naquele mesmo esquema pra vocês verem as minhas reações, beleza? Bora! Então já vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reita essa poderosa Black Shark, tá ali pra você beijar à vontade. Continue aí sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal. É só você nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Então vamos perder muito tempo, bora para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da vinheta, valeu! ALEXANDRE MARIA Hum. Já se passou uma hora e nada dele. Normal! Já tô acostumado com esse atraso dele. Normal, pra quem é um safado irresponsável. É isso aí! Tá certa! Dá até baiô! Hum! Quer saber? Hehehe! Hum! É, te pedo mesmo! É, esse jogo é muito bom! Hehehe! Hum! Melhor jogo pra passar o tempo! Pô, já até perdi completamente o tédio! Quem não tá jogando esse jogo, tá perdendo um jogaço! Tá, Naruto. Que jogo é esse? Que bom que você perguntou, Sakura! O nome é Hawkeye Impact! É um jogo action 3D para PC e mobile com gráficos virados! No jogo, você controla Valkírias e cada uma delas tem jutsu zúnic... Digo, poderes únicos! Além disso, o jogo tem um monte de armas, pistolas, espadas, lutas desses e muito mais! E você pode dar upgrade nos seus itens para ficar ainda mais forte! Como um Hokage, tá certo! Até amanhã! É, parece legal! Oh, Sakura! Eu sabia que você tinha interesse nas coisas que eu gosto! Isso é muito legal! Porque você quer ter assunto pra falar comigo! E essa personagem de cabelo rosa? Eu gostei, me identifiquei! Fugindo do assunto, né, Sakura? Tá envergonhada! Isso é muito fofo! Quem é a personagem, Oxi? Ah, essa é a Rosalia! Ela tá tendo uma evolução com a nova atualização do jogo! Sua aparência e habilidade são a combinação da Rosalia com a Lilia! A fusão das duas traz essa mistura de cores e poderes! Transformando ela numa nova personagem! Ainda mais bonita e forte! Tipo eu, né? Bonita pode até ser! Mas eu sou bonita! Isso é o que você disse! E os meus pais! E essa barrinha de energia aí é o quê? Isso te dá novas possibilidades de ataques e esquivas! Quando ela estiver com tudo cheio, você ativa o modo fervente! Nesse modo o bagulho fica louco, como em geral de porrada! E além disso, o ultimate dela combina com os contra-ataques da Lilia! Então os inimigos irão sofrer assim que te atacarem! E não para por aí! Tem a skin nova da personagem Fua! Se liga só, é muito irada! Tá, tá, não diga mais nada! Como é que eu baixo isso daí? Link na descrição! Que descrição! Tem também um código promocional pra resgatar vários brindes dentro do jogo! Então faça o download aí no link na descrição! Que descrição! Baixe agora mesmo! Runkai Impact! Link na descrição! Do vídeo! Ora, ora! Parece que eu vou perder meu tempo hoje respondendo perguntas de vocês! Mas tudo bem! Já que não tenho nada! Nada mesmo! De importante pra fazer! Então bora responder perguntas! Usar o tempo livre pra alguma coisa, né? Interação! Tal! Sem enrolação! Vamos começar! A primeira pergunta é... O time que você não queria é composto por três desgraças de clã! Tiga, Uzumaki e Haruno! Sacanagem isso, né? Vontade de levar um tiro! Quais seriam os clãs do time que você queria? Pô, não preciso nem pensar duas vezes pra dizer que seria alguém do clã Burame, né? Pô, os caras são bravos demais! Já viu aquele tal de Chino? Cara maneiro! Passa uma energia de imponência! Tá ligado? Queria ser ele quando crescer! Esses malucos a Burame! Ô clã pra saber se vestir bem, hein? E olha só! Duvido nada que se tivesse um fight entre o Hashirame e o clã Burame, os malucos venceriam! Só no jutsu de cupim! Só jogar o cupim! Imaginei! Cristiano Santos! Kakashi, explica a porcaria do jutsu de troca! Calma! Você tá brabo? E esse capsulok ligado aí? Calma! Vou explicar! Facil de entender! É muito simples! Você pega um objeto inanimado! Por exemplo, um tronco perfeitamente cortado simetricamente! De exatamente 70 centímetros! Isso é importante! Ah, mas não tem tronco aqui perto, Kakashi! Se vira! E aí você faz um jutsu de transformação! Do tronco! E aí o tronco vai ter vida própria! Simulando você! Mas, peraí, como que... Ganhar vida própria? Tá! Enfim! Aí você... Mas como é que o tronco se mexe? E fala que nem você! Será que ele adquire sentimentos? Vontades? Sonhos? Desejos? Vira uma inteligência? Um ser vivo? Se eu desfaço essa transformação clone, será que não estou matando um outro ser? Sei que ele é um clone meu, mas a partir do momento que ele vive experiências minuciosamente diferentes das minhas, ele já passa a ser diferente de mim! Será que no fim das contas, nós ninjas ceifamos diversas vidas todas as vezes que fazemos clones? Ah, maluco, eu só vou lá e faço! Pô, tu por acaso fica se perguntando como uma TV funciona? Tu não só aperta o botão e pronto? Aceita calado? Então pronto! É a mesma coisa! Cara, chato! Um pouco de tudo com Gabriel Opteg! Kakashi, repita o que eu disser! Otorrino Laringologista! Otorrino! 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 Otorrino Laringologista! Otorrino! Otorrino Laringologista! Bandeirista! Sambista! Paulista! Balista! Tem que falar tudo sem errar! Pô! Nick Studios! Caraca! Por que seu pai era conhecido como Canino Branco? Sendo que tecnicamente todos de Konoha tem dentes brancos! É que meu pai bordia a galera! É, dava os mordidão mesmo! Chegava lá e... Arrancava as pernas dos caras! Isso! Kenderline! Serial Killer! E aí, Kakashião! Fiquei sabendo que tem uma fonte de chakra aqui perto! Se eu não quer um pouco, consigo te mandar pelos correios! Beleza, mano! Manda aí! Aproveita e manda pra tua mãe também, aquela vagabundo! Canal do barco! Kakashi! Não vim aqui perguntar! Vim te avisar que tem um tal de Madara te chamando de amigo Rancaolho! Fique esperto com ele! Madara? Que Madara, gente! Esse aí não só morreu, como nunca mais volta! Pô, Madara não é aquele cara que o primeiro Hokage botou pra mamar? Deu um pau nele! Literalmente! Humilhou ele e tal! Bem, pelo menos é isso que o segundo Hokage ensinou nas escolas, né? Agora vamos responder as perguntas dos nossos queridos membros! Só a galera foda! Muita pergunta bacana! Não que as perguntas anteriores não tenham sido bacanas! É que, pô, quando você tem esse selo bonito do lado do nome, é outro patamar! Wesley Sol, como foi o banho de piscina? Beleza! Foi só eu falar bem dos membros que já aproveitaram pra me sacanear! Tá certo? Tô aprendendo! Kauá Almeida! Kakashi, qual o conteúdo do livro que você lê? Ora, o livro é de romance! Com conteúdo romântico! Estilo Bocu no Pico! Só que, é bem específico na hora do amor! E por mais que eu não goste dessas coisas, eu acho fascinante toda a ciência e filosofia do processo de conexão social e fisiológica! Eu acho interessantíssimo o processo do ganso sendo afogado, do biscoito sendo molhado, de fazer o palhaço chorar de rir! Sabe, é muito intenso e muito pontual como é desenvolvido o encontro da banana e da ostra, ou até das brigas de espadas! Eu estava certo, eu não acredito! Até da luta de espada, como assim, cara? Descritível, caminho do vai e vem, do sobe e desce, do lalalala! Enfim, é por isso que é tão interessante! Abraços pro meu autor favorito! Jiraya, um dia eu vou te conhecer, hein? Felp505, como é ter um Sharingan roubado? Não, não é roubado! Eu peguei! E ele deixou! Mentira, filha da... Quê? Eu, hein? Marcelo Baeta, Kakashi Sensei! Lobo, tinha que fazer uma pontinha, né, cara? Tinha que fazer uma pontinha! Se um aluno seu se revoltasse e quisesse sair da vila, o que você faria? Nada! Vou ficar correndo atrás de gente revoltada? Tenho mais o que fazer! Livro pra ler, mulher pra recusar, aluno pra sacanear... Mas sei de quem você tá falando, do Sasuke, né? Ah, relaxa! Qualquer coisa, eu prendo ele numa árvore e mando a real! Se ele não gostar, aí eu quero aquele se foda! Leiton Ramos! Aí, verdade, se você não gosta de homem e nem de mulher, do que você gosta? Bem, eu gosto de ler, gosto de passear com o cachorro, gosto de sacanear, churrasco, de patinar... E também gosto bastante de criar fanfics! Inclusive, tem uma do Naruto e da Sakura que tô escrevendo que, meu amigo, até me emocionei escrevendo no último capítulo! Mas por que a pergunta? Eu TENHO que gostar de homem ou mulher? Sou obrigado agora? É, ruim, hein? Home Killer FX! Como é que foi dar uma dedada no Naruto? Isso aí não foi assim, não! Eu tava usando um golpe, ensedando ele, que o ninja tem que estar preparado pra todo tipo de... Foi engraçado pra caralho! João Carlos Kendi, você sente falta do seu primo do Paraguai? Na real, não! Pra mim, ele é aquele tipo de primo que você finge que não existe, saca? Achei foi bom, quando o Zabuzaquase matou ele! Infelizmente, ele me ligou depois dizendo que tava chuave! Map Alves Pereira, o cabelo do Kakashi é pintado ou natural? Natural, pô! A beleza aqui veio de fábrica! Nasci até com esse penteado! O cara é muito gato, né? Caio Abreu, o que você faria se um cara matasse o Jirai a Deus e ainda por cima invadisse destruindo toda a Vila da Folha? Primeiramente... Jirai a Deus? Não seria o Deus de Jirai? Enfim, eu acho que ele meio que me inverteu, mas eu entendi. Gente, vira essa boca pra lá! Bate na madeira! Um, dois, três, isola! Jirai nunca vai morrer, não! Quem dera! Poxa, quem dera! Como Silvio Santos, imortal! Mas se isso rolasse, meu irmão... Cara a cara! X1! Espadão! Mural dos cachorros e soco na boca! Tem! Tem, seu otário! Paulo André Custódio! Kakashi, o que você faria se por algum acaso do destino Obito não tivesse morrido e você reencontrasse ele sendo do mal? Ah, esse aí não volta mais não, cara. Já era. Morreu! E sabe o que a gente faz quando isso acontece? Começa com um S! Pois é... É... Segue em frente! Ah, tá! O Obito nunca mais vai voltar. Não perde por esperar, seu otário! Caralho! Gente, juro que eu tô ouvindo alguma coisa aqui. O estresse tá me deixando maluco. FF Falinha, Fole, Kakashi Senpai. Como é a sensação de ter um Sharingan e não ser do clã do Sasuke? Cara, é muito bom ter um poder roubadaço e não ser de um clã lixo. Já dizia o segundo Hokage. Antes de ser figurante, do que o Tihra. Lord David. Kakashi, o ninja que copia sacaneia. Qual o segredo pra ser gostoso assim? E como é ser constantemente assediado pelas ou pelos shinobis de todas as nações ninjas? É perturbador. A galera tá arada em mim. Não posso ir na padaria que é cinco pedidos de casamento. Imagina se eu tirasse a máscara. Tem mina aí que fala até meu marido. Mano, nem sei quem você é. Duda Uzumaki, você gosta de alguém? Alguém, né? Xoto Todoroki, é verdade que você viu o pingoliro-oliro do gai? É, pô. Gostou na moral. Porque homem que é homem não tem essas frescuras, não. Guilherme Soares. Aê, Kakashi. Teria como tu passar o contato do teu primo lá do Paraguai? Tava precisando de umas mercadorias. Pô, aí é tenso. Tu vai me fazer ligar pra ele aqui? Beleza. Beleza. Alô? E aí, Kakashi? E aí, Kakashi, primão? Suave? Que saudade de você. Ficou pra uma cama pra ti. Não, Kakashi. Liguei porque o Guilherme Soares quer entrar em contato contigo. Tá precisando de umas mercadorias. Pô, Kakashi, mercadoria comigo mesmo. Tá suave. Passa o número dele pra mim que eu ligo. Suave, suave. Pô, mas ele não passou o número dele, não. Pô, aí é sacanagem, né, primo? Aí tá suave, não. Me ligou pra quê? Pra fazer eu perder meu tempo? O que é isso? Os caras acharam aqui de novo. Já era meu novo esconderijo. Ih, primo, vou ter que desligar. Não tá mais suave, não. Aí, seus fascistas. Vocês não vão pegar vivo, não. Não vão me pegar vivo, não. Nossa. Kakashi? Primo? Pensa. Pô. Rafa Black. Kakashi? Aqui vai um desafio. Duvido você usar três chidores seguidos. Ha, ha. Muito engraçado. Se acha engraçadão, né, Rafa Black? Aí, maluco, quer saber? Vou fazer isso aqui só pra tu calar a boca. Hoje o Kakashi entrará pra história. Estilo Toró. Jutsu o espadão. Uma vez aqui pra tu. Já tomou na cara já. Vamos de novo. Estilo Toró. Jutsu o espadão. Aí. Tá gostando? Gostou do show de luzes? É isso aí. Calma que tem mais. Venceu o Toró. Jutsu o espadão. Tá vendo, seu caro? Três beijos. Morreu. Meu. Meu pai do céu. É desse jeito mesmo. Meu Deus. Como eu pude fazer isso? Olha quantas horas já se passaram. Sério mesmo? Que eu dormi no chão? Faz mó mal isso aí. Vou pra cama. Bom, tá aí, Mildos. Esse daí foi o Voice Maker. Trazendo o Kakashi aí. Respondendo os escritos. Cara, foi muito legal. Eu gostei, gostei. Ficou muito engraçado, sim. Eu não vou comparar aqui qual ficou melhor. Do Obito ou do Kakashi. Os dois pra mim foram muito bons. Basicamente, geralmente os vídeos que eles trazem aqui, cara. É muito engraçado. Eles são geniais aqui. As piadas que eles trazem. Então, mano, muito de boa. Eu gostei pra caraca desse vídeo aqui. E as referências, cara, foram muito tops. Mildos, o link desse vídeo estará na descrição pra vocês lá. Dá uma ajuda pra eles. É claro, é bem claro que vocês já devem ter visto. Mas caso não, o link tá aí na descrição, beleza? Então é isso. Muito obrigado a todos. Eu vou ficando por aqui. Aguardem meus Jujudegão, beleza? Até a próxima. E valeu. Bochecha de nós tudo. Por que você se inscreveu nesse canal? É porque o Negão é gostoso. É gostoso mesmo? Alexandre Mária. Aaaaaaah.